Obrigada, viu? Estou por aqui. Bom, então já estamos ao vivo no Facebook, tá? Em dois minutinhos a gente começa formalmente aqui. Tchau, tchau. 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 que eu sou ex-estagiário do setor de disseminação de informações do IBGE Paraná, o SDI, né? Esse setor, basicamente, o intuito dele é utilizar... Com licença, Matheus. Desculpa interrompê-lo, pediram só para você clicar ali naquele ocultar para sair aquela barrinha do Google ali. Tá, tá. Não, beleza. Obrigado. Não, de nada. Então, o setor de disseminação de informações, ele é o setor responsável pelo IBGE, justamente para promover a divulgação dos diversos materiais e dados que o Instituto produz, né? Como vocês bem sabem, né? São da área da informação, só produzir essas informações seria perca de tempo se você não reutilizasse e disseminasse essas informações. Então, o SDI tem uma função chave dentro do Instituto, que é promover palestras, promover releases de imprensa, tentar produzir, né? Materiais que facilitem o entendimento de determinadas informações que o Instituto produz. Então, em suma, esse que é o intuito do Instituto, é disseminar essas informações. E, além disso, dentro do Instituto, dentro do SDI, tem a... está inclusa a biblioteca do IBGE. A biblioteca do IBGE pertence ao setor de disseminações. E eu já falo, no decorrer da palestra, um pouco sobre como que se dá essa questão da biblioteca do IBGE, porque é bem interessante. Atualmente, sou residente na Rede Pública de Educação do Paraná, o SED-PR, né? E a residência pedagógica é um projeto para ajudar futuros alunos de diversas áreas da licenciatura a terem um contato inicial, né? Com a docência. E é um projeto que é vinculado ao CAPES-MEC. Sou quase graduado em Geografia pelo FPR e tenho dois TCCs em desenvolvimento, né? Curioso isso, mas o curso de Geografia apresenta a necessidade de dois TCCs, porque como é um curso com duas habilitações, o pessoal lá do Geografia achou necessário que se tenha dois TCCs. No caso do Bacharel, eu pretendo, estou fazendo, né? Comecei agora, analisar o impacto da indústria de ultra-processado na construção de desertos alimentares na cidade de Curitiba. E na licenciatura, eu pretendo produzir um jogo de tabuleiro moderno com uma temática que se vincula à globalização. e a ocupação de solo em grandes metrópoles. Então, o TCC da licenciatura vai ser um projeto, né? Um jogo de tabuleiro relacionado à educação. E Bacharel é uma pesquisa teórica tentando compreender como que há esse impacto da indústria de ultra-processado na construção desses desertos alimentares na cidade. E uma coisa nova que eu comecei até não tem nem dois meses que eu comecei uma outra graduação em comércio exterior na PUC Minas. Porque eu atualmente desenvolvo também algumas atividades de venda online. Então, eu achei necessário me aprofundar nisso, né? Tentar entender um pouco mais o que seria comércio exterior. Tem a graduação interrompida gestão da informação. Talvez seja um dos motivos que me fazem eu estar aqui hoje com vocês porque nesse período que eu frequentei o curso de gestão da informação eu participei do laboratório, do grupo de pesquisa em ciência, informação e tecnologia, o GPCIT. E eu confesso a vocês que foi um dos momentos mais prazerosos da minha vida em vários aspectos. porque a carga de novos conhecimentos que eu obtive nesse período no laboratório e também no curso de gestão da informação foram fundamentais para moldar a forma que eu vejo o mundo hoje em dia. E digo a vocês que curso de geografia tem tudo a ver com gestão da informação em vários aspectos. E hoje eu vou tentar demonstrar um pouco como que se dá essa correlação do IBGE, curso de área de ciência da informação. Então, afinal de contas, o que seria o IBGE, né? É o Instituto Brasileiro, é uma sigla para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele tem uma característica que ele tem uma fundamental importância para você elaborar um planejamento estratégico nacional. Ou seja, você só consegue pensar o Brasil de forma estratégica tendo as informações. E qual que é o Instituto que consegue prover isso de uma forma confiável, metodológica e científica, é o IBGE. E como que ele faz isso? A partir da produção, né? E análise de dados estatísticos. E também a partir da produção e análise de informações geográficas. E o resultado disso tudo são uma série de pesquisas. Depois eu vou mostrar para vocês que é uma quantidade gigantesca. O meu risco é dizer que o IBGE deve ter mais de 100 pesquisas em uma série de ramos do conhecimento, né? Desde pesquisa de abate anual de aves à pesquisa ao censo, por exemplo, ou pesquisa de uso de internet, né? Enfim, são muitas e muitas pesquisas que a gente vai ver um pouquinho no decorrer dessa palestra. palestra barra oficina, né? E também há uma característica importante que o IBGE, ele tem um referencial de produção de índices econômicos, como o IPCA. O IPCA é uma coisa que impacta a nossa vida rotineiramente, né? Ele é um índice econômico, inflacionário, em que uma série de políticas públicas, inclusive, né? até investimentos, mercado econômico, são influenciados por esse índice econômico. E o IPCA é uma produção do IBGE. E uma coisa importante a se ressaltar, para você produzir o índice IPCA, você precisa de uma outra pesquisa do IBGE que se chama POF. Eu também vou entrar em detalhes no decorrer da palestra. E outra coisa que é de fundamental a importância que o IBGE produz é a elaboração e coordenação de sistemas geodésicos. Também cartográficos, nacionalmente. Um desses sistemas que são coordenados pelo IBGE é o sistema geodésico brasileiro. E qual que é a importância da gente ter um sistema geodésico, a gente ter uma coordenação geodésica no nosso país? Porque sem a geodésia, a gente não consegue fazer um referenciamento do nosso território, que é de fundamental importância para a construção de mapas e outras coisas derivadas, outros produtos derivados. E outra coisa que também se relaciona a isso é a coordenação de um dátum, que é o SIGAS 2000. O SIGAS 2000, ele basicamente é um dátum, que um dátum seria um modelo matemático da Terra, com paralelas e meridianos, para que a gente consiga produzir mapas. porque, como bem sabe, a Terra não tem uma forma 100% elíptica. Ela tem uma forma geoidal com bastante de crividades. Então, para você poder fazer um mapa, você tem que fazer essa conversão matemática. Então, a utilização de dátums, que é normatizado pelo IBGE, é de fundamental importância para a gente construir os mapas que são base da vida moderna, de certa forma. E, além disso, o IBGE também tem um papel fundamental no processo de monitoramento ambiental. Eu também vou mostrar um banco de dados do IBGE, o BIDIA, que pode ser útil para monitoramento ambiental. Não sei se alguém tem alguma pesquisa relacionada à área ambiental, mas pode ser aí de utilidade, esse banco de dados, o BIDIA. E, como eu já até falei anteriormente do SDI, o IBGE também tem um papel fundamental na disseminação das informações. Documentação, obviamente, e disseminação. Por isso que eu sempre falo, eu ressalto, a biblioteca do IBGE é de fundamental importância para que esse instituto tenha as características que a gente tem hoje. Porque eu, particularmente, acho que a forma que o IBGE organiza suas informações, que documenta, eu acho que é de excelência. E vocês vão ver um pouquinho de como que isso funciona aqui no IBGE. Então, por que eu coloquei esse nome? O sentido do nome dessa palestra, né? Então, eu escolhi esse nome porque, para ressaltar que a gente vai trabalhar especificamente esse banco de dados, o SIDRA, entretanto, nós também vamos estudar outros bancos de dados do IBGE. Mas o foco é o SIDRA, porque o SIDRA é um banco de dados introdutório que agrega uma gama de pesquisas do Instituto, né? São poucas pesquisas que o SIDRA não vai agregar, mas, em grande medida, as principais pesquisas estão lá no SIDRA. e, além do SIDRA, nós vamos ver, por exemplo, o BIDIA, o Base de Mapas do IBGE. E, além disso, eu quero ressaltar um pouco, pelo menos aqui na parte inicial da palestra, um pouco das potencialidades do nosso Instituto, né? E também a questão censitária que, inclusive, está em voga ultimamente, cara, em relação aos cortes do censo. Eu gostaria um pouco de discutir brevemente essa questão, que eu acho que é de importância, né? Eu, como já participei do Instituto, sei um pouco dos servidores que lá estão, eu sei, mais ou menos, eu posso dar uma certa visão do que está acontecendo lá dentro em relação ao censo, que só adiantando é terrível o que vem acontecendo dentro do Instituto em relação ao censo, né? Os cortes sucessivos e outras coisas mais. Mas, agora, é importante a gente grifar que o IBGE é um órgão de referência e estatística mundial. Isso é um orgulho para todos nós brasileiros, porque a qualidade informacional que o Instituto produz não é só bem visto aqui nacionalmente, no nosso território nacional, ele é bem visto internacionalmente. E por quê? Há um rigor metodológico, estatístico, de referência, né? Os estatísticos que lá estão são de uma qualidade impressionante. Então, um rigor metodológico que é importante, o IBGE é um instituto científico, então, se preza muito em relação à metodologia. E aí, é até uma pequena ponderação, né? As pessoas, algumas pessoas tendem a querer comparar o IBGE com outros institutos de pesquisa, por exemplo, Paranapesquisas, por exemplo. Só que não há como comparar o rigor metodológico que o IBGE aplica às suas pesquisas para outros institutos similares, né? É bem diferente. Até mesmo o tipo de pesquisa que cada instituto desenvolve e diferencia, né? O tipo de atuação, o rigor metodológico que cada um vai dar. Então, há servidores de altíssimo nível em todas as esferas, geógrafos de altíssima qualidade, estatísticos, matemáticos, físicos também, na parte, principalmente, de informações ambientais. E eu não sei se tem gestores de informação no IBGE, mas eu acredito que seria de muito bem-vindo ter gestores de informação que eu acho que ia complementar, assim, de uma forma muito interessante o instituto. Então, está aí uma dica, né? Os gestores de informação se interessarem em entrar no instituto, que realmente ia complementar ainda mais esse grande instituto que é o IBGE. E uma coisa bacana é que o IBGE também presta uma série de consultorias internacionais, porque o IBGE tem um certo renome na produção de senso digitalizado. E por que senso digitalizado? Sendo que o nosso senso, ele é feito de forma física. Por que o senso digitalizado, esse termo, ele se dá na parte de armazenamento das informações? Então, quando o recenseador vai na sua casa e vai te inquirir sobre o questionário do senso, ele vai te perguntar as coisas fisicamente, porém, ele já vai estar inserindo no sistema, no banco de dados do senso de armazenamento de informações. Então, seria digitalizado nesse sentido, da parte operacional do senso já ser totalmente digitalizada, né? E isso é uma coisa que o IBGE tem um amplo conhecimento, porque pensem só, um senso demográfico, ele vai necessitar de 215 mil recenseadores. Imagine o gerenciamento de 215 mil funcionários com um aparelho de armazenamento de informações, já pessoas que estão superiores no comando, né? Do senso. Então, há uma grande dificuldade em realizar o senso e o IBGE, eu diria que tira de letra em relação à parte operacional e também metodológica. Além da parte metodológica, que é de excelência, a parte operacional, o IBGE também tem uma excelência em operacionalizar suas pesquisas. Então, é um instituto de estatística a nível global, né? E não é à toa que já ocorreu parceria com uma gama de países, né? Ao redor do mundo. Aqui, eu coloquei essa foto de servidores do IBGE em uma conferência no fundo de população das Nações Unidas. No caso, se eu não me engano, isso ocorreu em 2019. É, foi em 2019 que ocorreu esse encontro e foi um encontro muito produtivo para o Instituto, né? Até mesmo na época, 2019, todo mundo acreditava que o censo ia ocorrer em 2020. Então, o IBGE estava todo o vapor nessa conferência mostrando novidades que iriam acontecer no censo de 2020. Mas, infelizmente, não aconteceu em 2020 e talvez não aconteça agora em 2021. E uma coisa bacana de se ressaltar é que o IBGE já presidiu a Comissão de Estatísticas das Nações Unidas, que é uma grande honra para a gente, né? A gente, às vezes, tem o costume de ficar orgulhoso com feitos esportivos, mas feitos científicos, como é o caso do IBGE, o Embrapa, também as nossas universidades, são outras coisas que a gente deveria ficar muito orgulhoso, porque é bonito de ver, né? Quando a gente tem essa relevância internacional em algo, ainda mais na ciência, que é tão caro para a nossa vida, né? E eu também coloquei que tem uma referência geográfica, além de ter essa referência estatística metodológica e operacional, o IBGE também é um instituto de referência geográfica. E uma coisa muito curiosa é que o IBGE é um dos poucos institutos do mundo que são institutos de geografia e de estatística. Se você ver, na Argentina, é o Instituto Nacional de Estatísticas e não tem aspecto geográfico como o IBGE tem. Então, essa é uma característica que deixa o IBGE ainda mais ímpar no seu contexto, porque, além de ter análise estatística, também tem essa análise geográfica do território. E uma das coisas que o IBGE utiliza em sua análise de referência geográfica é o fato dele perceber e analisar o uso e ocupação do solo, com algumas pesquisas bem interessantes como o REGIC, por exemplo, o Arranjo Populacional, que são pesquisas que são bem bacanas nesse sentido, né? Também produção de informações ambientais, a classificação da vegetação brasileira que a gente vê na nossa escola, quando a gente está no ensino básico, que fala em relação à vegetação brasileira. Até separei aqui, porque eu tenho fisicamente esse livro, que é isso aqui. Eu vou ligar a câmera para vocês verem. Acho que é bacana de mostrar. Vocês estão vendo? Ainda não ligou. Agora sim, vai ligar a tua câmera, Matheus. Olha só. Isso aqui, não sei se dá para ver, porque a câmera tem aquele negócio de inverter, não sei se dá para ler, mas esse livro aqui é o Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Então, é uma produção geográfica do IBGE que faz uma análise extremamente profunda sobre a nossa vegetação e classifica ela em categorias de vegetação. Então, esse é um dos produtos que o IBGE faz no aspecto geográfico. E além desse manual, tem outros manuais. Tem o Manual de Pedologia, Pedologia e Estudo do Solo, Manual de Clima, enfim, tem uma série de manuais do IBGE que são materiais de muita boa qualidade, um rigor científico elevado e de referência. No caso, a vegetação brasileira é um manual de referência que é utilizado pela educação básica e também é utilizado por pesquisadores da área, da universidade também. Outra coisa é a divisão territorial brasileira. Voltando a isso aqui, outra coisa muito importante é que o IBGE tem um papel político fundamental no nosso país, que é o caso da divisão territorial brasileira. É um produto que o IBGE desenvolve, uma pesquisa, uma análise do nosso território, que influencia diretamente na gestão política do território brasileiro. Que, no caso, o que seria a divisão territorial brasileira, a DTB? Seria uma análise de como a gente pode dividir o território, que, no caso, ele coloca município, distrito e subdistrito. Então, isso aí já é um impacto na gestão política do território. No caso, o município tem particularidades que até poderia abordar, é que a cidade é diferente do município. O município tem uma área própria dele, que é um procedimento que é feito pelo IBGE. Quem define, de certa forma, o perímetro municipal, a teoria do perímetro municipal, vem a partir do IBGE. Já a cidade, ela seria o núcleo urbano de um município. E dentro de um município, você pode ter outras divisões, o distrito, o subdistrito, que estão dentro dessa análise da divisão territorial. E a cidade seria o núcleo urbano populacional. E até marquei aqui, análise da divisão territorial brasileira. No caso, essa pesquisa, arranjos populacionais e concentrações urbanas do Brasil, é um outro produto bem interessante. Inclusive, esse produto, ele tem uma discussão bem bacana sobre até que ponto vai a ruralidade, até que ponto vai a área urbana. e é uma discussão que o IBGE aborda profundamente. Tem geógrafos que lá estão no Rio de Janeiro, eu até não mencionei isso, mas o IBGE, ele, em geral, ele é um dos poucos institutos, um dos poucos órgãos federais, institutos federais barra órgãos que está concentrado no Rio de Janeiro. Isso é curioso, não está em Brasília o IBGE, a sede do IBGE fica no Rio de Janeiro. Lá, não me lembro o bairro específico, acho que é no Maracanã, se eu não estou enganado. Na verdade, tem alguns prédios do IBGE lá no Rio de Janeiro, tem um prédio que fica próximo ao Maracanã, tem a ENSE, que é a Universidade do IBGE, que fica, não me recordo bem, acho que é na região central do Rio de Janeiro, mas isso é curioso, um dos poucos órgãos federais que não está em Brasília, e sim no Rio de Janeiro. E por que eu me alonguei nisso aí? Porque tudo isso que eu ando falando aqui está centrado no Rio de Janeiro, então, de certa forma, a parte pensante do IBGE está no Rio, e nas cidades, municípios, nos municípios, nos estados, está a parte operacionalizada do Instituto. Então, por isso que eu me adentrei nessa parte, só para dizer isso, que tudo isso aqui vem da parte intelectual lá do Rio de Janeiro, que pensa tudo isso aqui. Outra coisa bacana, definição de aglomerados subnormais, o que é aglomerado subnormal? Aglomerado subnormal é um nome chique para a favela, basicamente, é um nome geográfico para a favela, e o IBGE tem um estudo relevante nisso aí, porque compreender o aglomerado subnormal é importante para a análise do território brasileiro, então, é importante que a gente entenda como que se dá essa organização de aglomerados subnormais, como que eles se comportam dentro do território, e isso é importante dentro da análise do IBGE. Classificações climáticas, também outra coisa que remete à escola, as classificações climáticas do Brasil, o IBGE também tem produtos que trabalham em relação a isso, e produção educacional, o IBGE educa, uma ferramenta que eu mesmo utilizo, é bem bacana trabalhar com os alunos, isso de ensino básico, atlas geográfico, material de referência, se vocês têm alguma criança que vocês conhecem, filhos, recomendo comprar o atlas geográfico do IBGE, que é um produto que é embasado pelo alto nível de qualidade, com profissionais que se ocuparam de produzir com uma qualidade excelente, então, vale a pena comprar esse atlas para presentear alguém, e o fluxo de território, o IBGE também se analisa isso, talvez alguém possa ter alguma pesquisa na área de transportes, não sei, mas o fluxo territorial é algo que também é importante para o IBGE, tentar entender como que as pessoas circulam pelo território, e o REGIC tenta entender um pouco isso, como que há relações entre cidades, como que a cidade de Curitiba interage com a cidade de São Paulo, como que o Rio de Janeiro interage com São Paulo, como que Brasília interage com todas as cidades dentro da malha urbana nacional, então, é uma pesquisa também muito bacana, eu vou também entrar brevemente em relação a ela. Outras contribuições aqui do IBGE é o censo, uma pesquisa importantíssima que é o censo, o censo é talvez a nossa única pesquisa com amostra, que não é amostral, ou seja, ela busca compreender todos os cidadãos brasileiros, pesquisar com todas as pessoas, por isso que ela tem essa dimensão, precisa de tantos licenciadores, porque ela vai até a ponta do cidadão, vai até o bairro que ele mora, então é a única pesquisa do IBGE que chega no bairro, você consegue ver informações de um bairro que você mora, por exemplo, e a gente vai ver no Cidra um pouco sobre isso. A PNAD, a PNAD é uma pesquisa muito importante, é uma pesquisa amostral também, eu até brinco que a PNAD seria um mini censo, mas tem algumas particularidades, mas é uma pesquisa bem importante também que ocorre, tem a PNAD contínua, que é a forma que a gente trabalha a PNAD hoje, que é a PNAD contínua, que ela vai ocorrendo continuamente no decorrer do ano, e a PNAD contínua, ela é uma coisa bem importante, caso vocês sejam selecionados para a PNAD contínua, é importante que vocês tentem ao máximo participar dessa pesquisa, porque como é uma pesquisa amostral, a forma que você vai dividir as pessoas dentro dessa pesquisa, é complicado quando alguém recusa a participação, porque não é simplesmente, ah, eu não posso, o meu domicílio, eu sou do domicílio X, né, e eu não estou podendo participar da PNAD por diversas razões, e você não pode simplesmente indicar o seu vizinho do lado, porque isso já ia bagunçar toda a metodologia estatística dessa pesquisa, então, caso vocês sejam convocados à PNAD, tentem ao máximo participar dela, para não deixar um estatístico triste em relação aos cálculos, que teria que repensar, claro que existem contingências quando há pessoas que se recusam, mas o ideal é que as pessoas convocadas, de fato, aceitem e participem dela. A POF, que é uma pesquisa de orçamentos familiares, a POF é uma pesquisa bem curiosa, porque ela, basicamente, ela coloca o pesquisador junto com a pessoa, com o cidadão, e o pesquisador vai ficar três, quatro dias ali com o cidadão, tentando analisar como que é o histórico de consumo dele. Então, o POF é uma pesquisa bem discreta, ela vai tentar entender todo o consumo familiar, e ele é muito importante, a POF, muito importante mesmo, porque a partir da POF, você definiu o IPCA. E como que se dá isso? O IPCA, ele é um índice que leva em consideração a cesta de produtos, para definir o IPCA, a gente tem que pegar determinados produtos e fazer uma média inflacionária desses produtos. Então, para a gente definir quais são os produtos relevantes para o brasileiro, a gente precisa da POF. Um exemplo que eu dou bem básico a vocês, na POF de 2003, 2004, um dos itens que contava no índice inflacionário era inflação inlocadora, por exemplo. Já na POF de 2018, isso foi removido, porque a gente não tem mais um tipo de cesta de produto que interfere no nosso cotidiano. Então, a POF tem essa característica de definir índice inflacionário, com o IPCA. Bases cartográficas contínuas, eles geodésicos, geodésicos e cartográficas, que eu sigo, que eu já falei, modelos digitais de superfície para a área da... Quem é da geodésia é importantíssimo esse tipo de material. Mapas com arquivos shapefiles totalmente acessíveis. Um shapefile é um arquivo vetorial, basicamente, que serve para a produção de mapas, um arquivo vetorial que ele está indexado com um banco de dados. Então, com um arquivo shapefiles e com um banco de dados, você consegue produzir uma série de mapas, de produções cartográficas. Então, é uma coisa que eu sempre falo, hoje, a produção de um mapa não é como era antigamente. Um mapa, hoje, é um produto, de certa forma, bancarizado, entre aspas. não sei se foi um bom termo que eu usei, porque você precisa ter um banco de dados para produzir um mapa hoje. E o IBGE, além de fornecer os dados, fornece esses arquivos vetoriais para você conseguir sincronizar com os mapas, com os arquivos vetoriais. E também o aspecto das informações ambientais, o REGIC. E aqui eu coloquei um mapa do que eu estava, que eu já bati aqui na tecla, a rede Sistema Geodésico Brasileiro. Então, aqui é um mapa que mostra como que se dá a rede geodésica brasileira. Então, esse é um tipo de produto que o IBGE se atribui também. Agora, entrando no censo, rapidamente, uma breve história do censo e qual que foi o ano do primeiro censo. O IBGE, ele foi fundado em 1871, na época imperial. E não tinha o nome que tem hoje, não se chamava IBGE, se chamava Diretoria Geral de Estatística, DGE. E o primeiro censo ocorreu em 1872. E esse censo de 1872, inclusive, a gente consegue ver dados do censo de 1872 no CIDRA. E o censo de 1872, ele até, ponto de vista de análise histórica, é bacana a gente ver porque algumas coisas, alguns péssimos, péssimas coisas daquela época, você consegue ver o reflexo no censo, por exemplo, a escravidão. Você consegue ver dados, alguns dados de escravidão no censo de 1872, que é uma coisa lamentável, mas para quem é historiador da área da história, é muito importante, né, também ter esse tipo de material acessível. E ele foi refundado em 29 de maio de 1936, no período do governo Getúlio Vargas, sob o nome de Instituto Nacional de Estatística, INE. Porém, em 1938, houve uma reorganização nacional, e o IBGE nasceu do jeito que é hoje, que ele se uniu, o INE, Instituto Nacional de Estatística, foi fundido com o Conselho Nacional de Geografia. Nasceu essa composição única que a gente tem hoje, que é um instituto que consegue mesclar aspectos da geografia, da análise geográfica com a análise estatística e fica muito interessante. E os censos demográficos no Brasil ocorreram em 72, daí pulou para 1890, e 90, daí por 1900, 1920, daí pulou para 1940, e de 40, ocorreu de 10 em 10, em 10 anos, até 91. Daí, em 91, teve o governo Collor de Mello, foi um fiasco, e não teve uma total desorganização, e não ocorreu o censo em 90. E agora, em 2021, 2020, novamente, temos um governo completamente desorientado, e provavelmente não vai acontecer. Vai ser, talvez, uma quebra, uma quebra de série horrível, né? Sim, em 91, já é péssimo, quando a gente vai fazer algumas análises e quer trabalhar série histórica, é péssimo ter essa quebra, em 91, agora, em 2022, o negócio vai ser pior ainda. E por que que, falando agora disso aqui, 2021, censo 2021, 2022, qual que é o resultado disso? De a gente não ter um censo? É um apagão estatístico completo, né? Um corte de 90% do orçamento do IBGE, na lei orçamentária anual, foi votado, quer dizer, não foi votado ainda, mas vai ser votado em breve, a gente tem um problemão, né? Porque um corte de 90% não é como fazer censo, né? Eu até dou um pequeno exemplo, né? Imagine que a gente tem mil reais para comprar um celular, daí alguém, né, o nosso, sei lá, familiar, fala, você vai ter um corte de 90% para comprar o seu celular, você vai ter só 10%, ou seja, cem reais, o que que você vai fazer com cem reais para comprar um celular inviável? Mesma coisa do censo. Se você tem um orçamento definido, que era de 3, 3.7 bilhões, daí reduziram para 3 bilhões, e agora um corte de 90 milhões com 90%, que vai se resultar em, sei lá, acho que 127 milhões de orçamento, algo assim, um valor muito baixo, não tem como produzir um censo, é totalmente inviável, então, esse corte significa não vai haver censo. E o grande problema é que, sem o censo, a gente não consegue ter dados para subsidiar políticas públicas, não tem, é complicado a gente ter um país, um país que pense na sua população, que se desenvolva, ainda mais em uma época de pandemia, sem ter dados para subsidiar suas políticas públicas, então, é uma catástrofe não ter esses dados, a gente não tem como se basear, a gente não consegue compreender como está a nossa população, como está a miséria brasileira, como que as pessoas estão em relação à ocupação do território, e uma série de outros dados, a gente não tem, estamos no escuro em relação a dados para subsidiar políticas públicas, o resultado de não ter censo é esse, claramente, é um terror completo, e por quê? Como eu já falei anteriormente, é porque o censo chega na escala municipal, e não são todas as variáveis do censo que chegam na escala municipal, mas uma quantidade considerável de variáveis chegam na escala municipal, e aqui eu coloco isso, os custos do censo são baixos, se a gente pensar em todos os benefícios que o censo pode proporcionar ao nosso país em termos de desenvolvimento nacional, planejamento estratégico, de pensar em políticas públicas que ajudem a melhorar a distribuição de renda, a melhorar a qualidade de vida populacional, ele é barato, assim, parece 3 bilhões de reais, parece algo extremamente caro, mas se a gente analisar os gastos do Estado, ele é, diluindo ele, até porque ele ocorre de 10 em 10 anos, diluindo esses 3, ponto alguma coisa, bilhões em 10 anos, é um valor muito barato anualmente, pensando em contas nacionais, contas do Estado, é um valor baixo pelos benefícios que ele traz, e aqui eu coloco o resultado um desmonte completo do Estado brasileiro ao longo dos anos, né, eu sempre me pergunto, o censo telefônico ou digital é possível? Eu digo que não é, não é possível por uma razão simples, pelo fato do censo buscar atender o universo populacional brasileiro, toda a população brasileira, o universo, não tem como, porque o fato de você realizar um censo telefônico ou digital, você já está cortando uma parcela considerável da população brasileira, então não tem como, o Brasil, um país com desigualdades extremas, não tem como fazer isso, até alguém pode falar, mas a Alemanha faz o censo digital, já começa por aí, a Alemanha faz o censo digital, a gente não é, não chega nem perto da Alemanha, país que não consegue controlar minimamente uma pandemia, vai conseguir fazer um censo amplo, que atenda toda a população, não vai conseguir, então, infelizmente, não dá para fazer, nós temos problemas muito sérios de distribuição de renda, outras coisas. Agora, eu queria mostrar a vocês o portal do IBGE, eu vou, é bacana mostrar isso, que é basicamente o portal do IBGE, ele é onde você vai conseguir, né, acessar todos os produtos do Instituto, todos os produtos do Instituto estão no portal do IBGE, então, ele é subdividido, né, e aqui, uma barra estatística, você consegue ver pesquisas com relação à estatística, pesquisas estatísticas do Instituto, você pode procurar por tema, por pesquisa e estudo, voltando aqui, que não era para clicar, você pode ver por tema, né, que aparece sociais, população, trabalho, educação, econômicas, multidomínio, condição de vida, desigualdade e pobreza, documentos técnicos, investigações experimentais, são investigações que o IBGE está testando, como que se comporta estatisticamente algumas, algumas pesquisas, inclusive, acho que talvez vocês devem ter ouvido falar da penada de COVID, que é, buscava compreender pessoas que adoeceram com COVID, tentar entender como que se dá em relação à renda das pessoas do ano passado, em relação à pandemia, e era uma pesquisa experimental, o penado de COVID estava em teste, foi a primeira vez que ele foi aplicado, então, ele entraria aqui. Mas, basicamente, aqui você consegue ver as pesquisas estatísticas, eu vou colocar aqui, sei lá, agricultura, pecuária e outros, que é econômica, que a gente consegue ver quais são as pesquisas desse tema. E, por exemplo, POG, produção de ovos de galinha. Clico aqui em POG, produção de ovos de galinha, está abrindo, aqui vai ter uma descrição do que é essa pesquisa, e aqui vai ter as séries históricas, que é bem interessante, você consegue ver como que se dá, é uma breve introdução, um resumo, porque tem outras informações de séries históricas, mas, no caso aqui, ele coloca a principal variável dessa pesquisa, que é o número de galinhas de ovos produeiras e a quantidade de ovos produzidos. Então, você já consegue ver resumidamente essa informação, essa variável aqui, já consegue perceber isso aqui. Daí, primeiros resultados, você consegue ver, sei lá, o quarto trimestre de 2020. Já mostra também resumidamente em relação a essa variável. Conceitos e metas, e aqui uma coisa importante que eu quero mostrar a vocês, que é a parte de download. Isso aqui, isso que eu estou falando aqui, eu abri uma pesquisa específica, a lógica é igual para qualquer uma dessas aqui que eu abrisse, ia ter a mesma lógica. Então, eu abrindo aqui em downloads, eu consigo ver uma série de dados aqui, por exemplo, fascículos e indicadores de IBGE, que aqui seria fascículos e indicadores, eu vou abrir aqui um para vocês verem, que é referente a 2019. Ih, não está abrindo. agora abriu. Está abrindo. Esse é um problema, pessoal, o site do IBGE para você carregar algumas coisas são meio lentas, né? Então, como vocês podem ver aqui, que eu abri esses fascículos e indicadores, eles fazem uma meio que uma explicação de como que se deu a produção estatística dessa pesquisa mesmo, né? Então, é importante, né? Além de ver os dados, é importante a gente entender como que foi a metodologia para produzir aquela informação. Então, indo nessa parte que estou lhes mostrando de downloads, a gente consegue chegar no documento metodológico da pesquisa. então, isso é importante. Isso que eu estou fazendo serve para todas as outras pesquisas. Eu vou abrir aqui uma outra, por exemplo. População, por exemplo. Aqui, estatísticas, população. Vou pegar o censo, né? Falei do censo, vou pegar ele. Aqui, censo 2010, publicações, sinopse do censo demográfico. Ele abriu a biblioteca do IBGE. Algumas coisas, ele manda para a biblioteca. Daí, vai mandar aqui para a biblioteca. Cliquei, né? Aqui, ele manda para a biblioteca, download. Tem um CD, inclusive. Que daí, se eu não me engano, é áudio de inscrição. IBGE tem também um foco em relação à acessibilidade das informações. Isso é uma coisa bem importante, né? Ter informação acessível a todas as pessoas. Aqui, eu estou ouvindo a sinopse do censo. que é a mesma lógica do que eu lhe mostrei em relação à última pesquisa, né? É um arquivo que vai demonstrar uma gama de metodologias adotadas, informações referentes a como que se deu aquela coleta informacional. Aqui, repare aqui, 261 páginas. Então, é bem completo mesmo. É importante explicar isso, porque, além dos dados, isso aqui é fundamental também. E aqui, também tem a área de geossciências, né? Que mostra agora pesquisas mais geográficas, né? Como eu falei para vocês, que também o IBGE tem esse foco muito grande. Aqui vocês conseguem ver bases cartográficas contínuas, folhas topográficas, mapas regionais. E aqui, informações ambientais. É que eu mostrei o livro para vocês, né? Esses materiais de referência, eles estão todos aqui. Dessas áreas específicas aqui, climatologia, geologia, geomacologia, que são livros de excelência que abordam esse assunto, né? Esse seria o portal do IBGE bem brevemente, né? Bem brevemente. Aqui tem outras coisas que eu vou mostrando no decorrer agora da palestra. Só outra coisa que eu queria colocar a vocês que o SIDRA, que eu já vou mostrar, o SIDRA, ele traz os dados agregados do IBGE, são dados que já são tratados de certa forma. Então, todos os dados que vocês veem, que pesquisas do IBGE, são dados que já são tratados, já são analisados, já são, que já trazem o resultado dentro de uma tabela agregada, né? Porém, o IBGE também fornece microdados, que isso é interessante, principalmente para estatísticos, isso aqui é bem bacana, porque você pode produzir análises estatísticas a partir dos microdados. O que que seria o microdado? O microdado, ele seria a desagregação mínima dos dados da pesquisa, que em suma seria o conteúdo dos questionários. Então, você consegue a partir dos microdados analisar a menor, a menor, a toma, a toma, a toma, a toma, não, a toma, esqueci o termo, mas você chega no micro, no dado bruto, de certa forma, o dado individualizado, e eles são retratados de forma numérica, então, isso é uma questão de privacidade, né? O IBGE é preza pela privacidade, então, os microdados, eles não podem ser, teve uma pergunta aqui, a Vanessa perguntou, né, existe um modelo para a criação de mapas e cartilhas? Olha, existe alguns, alguns, normatizações cartográficas para você produzir um mapa seguindo certas orientações que a cartografia indica, você está perguntando se o IBGE tem um modelo de produção de mapas? seria isso? Porque o IBGE não tem, ele não fornece um modelo para que as pessoas produzam os mapas. Entendi. eu posso responder melhor isso no final da palestra, eu posso responder melhor essa parte dos mapas. Mas só voltando aqui à questão dos microdados, os microdados, eles não são apresentados em relação a quem que respondeu, né? Por uma questão de privacidade. Então, os microdados, eles apresentam-se em formas de códigos numéricos para preservar o sigilo informacional, né? E evitar individualização das informações, né? A Denise perguntou, eu vou responder isso porque tem a ver aqui diretamente, mas em relação ao acesso desses microdados, não é totalmente aberto, não. Inclusive, é até interessante isso, porque funciona da seguinte forma, se você necessita de alguns microdados específicos, tem que pedir autorização para a diretoria de pesquisas do IBGE, né? E se forem dados, microdados que podem mostrar qual que é a fonte daquele dado, o IBGE, ele só vai fornecer em condições bem específicas, bem restritas, que, inclusive, tem uma sala lá no Rio de Janeiro que eles mostram para o pesquisador os dados, mas ele não pode puxar os dados para ele, entende? O pesquisador pode ver os dados naquela sala específica sem acesso à internet, sem nenhum computador, e por causa da questão da privacidade, então, alguns dados, alguns microdados específicos, eles não são abertos, não são abertos, por causa dessa questão de preservar o sigilo estatístico. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente está trabalhando em setores censitários do mundo rural, do meio rural, por exemplo, o censo agropecuário, setores censitários no urbano tem a característica de muitas pessoas habitarem um setor censitário do urbano, porém, no mundo rural, isso não acontece, porque, às vezes, você pode ter um latifúndio que ocupe todo o espaço de um setor censitário, né, então, isso seria um grave problema, então, nesses cenários que o setor censitário tem apenas uma pessoa morando nele, existe um risco gigantesco do microdado revelar quem que é o dono daquele dado, quem que forneceu aquele dado, então, nesses cenários, o IBGE tem muito cuidado, muito cuidado para evitar que haja essa revelação de quem que é o dado daquela pessoa, então, nesses cenários, é bem difícil que o instituto libere os dados de uma forma tão facilitada, assim, no caso, eles estão em formatos ASCI2, e, de preferência, para trabalhar com esses microdados, é necessário que a pessoa tenha um conhecimento em programação, no R, e, de preferência, tem uma certa base em estatística, né, porque dá para fazer muita besteira com esses microdados se a pessoa não tiver esse conhecimento técnico para utilizar eles, por isso, também, é outra coisa importante a se ressaltar que, no caso dos microdados, o IBGE também tem esse medo, cuidado, para que as pessoas não peguem esses microdados e comecem a fazer um monte de misturança e façam coisas que, que não são viáveis do ponto metodológico, né, e isso é, os microdados eles são muito úteis porque possibilita que você faça grandes cruzamentos de agregações geográficas e também múltiplas tabulações, então, são realmente, no caso aqui do microdado, eu quis trabalhar, quis colocar aqui na palestra porque é um produto que o IBGE fornece que é de grande interesse para os estatísticos e para pessoas que têm interesse na área de estatística e é bacana porque eu coloquei ele para dizer a vocês que os microdados é uma coisa mais fechada de certa forma e o que o CIDRA que a gente vai ver ele seria um produto já mais acabado e que tem a chancela do IBGE no caso. E aqui sobre o setor censitário, ele seria, o setor censitário é a unidade territorial que ele é demarcado pelo IBGE, ou seja, é uma delimitação física criada para o Instituto a fins de operacionalização de suas pesquisas. Então, não é uma subdivisão geográfica oficial, ele é institucional para que o IBGE consiga produzir suas pesquisas, como eu já disse anteriormente, no caso do setor censitário de uma área rural ou de uma área urbana que tem diferenças, porque às vezes na área rural só vai ter uma pessoa ali naquele setor. E os setores censitários eles têm uma característica de seguirem uma política administrativa brasileira, então você não vai ver um setor censitário que esteja na divisa de Curitiba e Pinhais, por exemplo, isso não ocorre, eles seguem as divisões políticas administrativas brasileiras. Então, ele está exclusivamente no único município, não há como ter essa dualidade de ter um setor em dois municípios e ele pode englobar aí de 250 a 350 municípios, então aí a gente já consegue ver a complexidade para um recenseador na hora de produzir o censo brasileiro, porque imagine só você como recenseador ter que trabalhar de 250 a 350 municípios, então, por isso que demanda tantas pessoas, o Brasil é muito grande e esses setores estão, em geral, tem uma grande quantidade de, coloquei municípios, mas está errado, moradias, residências, está errado isso aí, não é municípios, o setor censitário, ele está dentro de um município e ele pode englobar de 250 a 350 moradias, não municípios, aí está errado, e há 215 setores censitários no país, mais ou menos, que essa é a base para operacionalizar o IBGE, o censo do IBGE e outras pesquisas. A base de mapas aqui, até agora, eu posso, em relação à pergunta do mapa, é que para você produzir um mapa, o ideal é que você utilize inicialmente uma base cartográfica, um shapefile, e tenha uma tabela para você conseguir conectar com esse shapefile, que você vai utilizar muito provavelmente um software de geoprocessamento para fazer isso, que em geral se utiliza o ArcGIS, que é um software pago, ou QGIS, que é um software gratuito, são os dois softwares para você produzir um mapa, então, no caso, não existe uma cartilha do IBGE para que sejam produzidos esses mapas, mas tem algumas normatizações da cartografia, da área, alguns pesquisadores da cartografia, tem estudos que mostram como que você deve normatizar o mapa, coisas assim, mas o IBGE, propriamente dito, não tem nenhuma orientação para que se fazer um mapa, e no caso aqui, a base de mapas do IBGE, ela é importante para que você encontre esses shapefiles, imagens do território, além de shapefiles, que esse arquivo bruto, é então, é, normatização, eu posso, eu posso mandar, depois do término da palestra, algum material que eu tenho para produção de mapas, se for do seu interesse, que pode, pode dar uma ajudada, são alguns teóricos que abordam esse tema, mas aqui no caso, esse portal de mapas, ele é, para quem tem interesse em produzir um mapa, aqui pode ser uma saída, porque ele vai, vai ter shapesfiles aqui dentro, né, e uma série de outras coisas, modelos digitais de superfície, informações ambientais, então, aqui diz portal de mapas, mas tem uma, uma diversidade de outros produtos que estão aqui dentro. É, aqui, para acessar por aqui, tem que ser geossciências, downloads, pelo site que eu estou mostrando. É, aqui é uma outra, a área de downloads, né, tem essa aqui que eu mostrei, é o portal de mapas .ibge.gov.br, que é o portal de mapas do IBGE do Instituto, né, é um portal específico, mas pelo site também tem uma área de servidor FTP para você puxar alguns shapes e outros materiais do Instituto. No caso, eu acredito que seja mais fácil lidar por aqui, né, para o que vocês desejam, mas para, algumas pessoas preferem utilizar o FTP. E aqui é a mesma coisa, informações ambientais, imagens do território, modelos digitados de superfície, que é a mesma lógica. Eu não vou me aprofundar muito aqui, que não é o foco principal, mas só mostrando a vocês que o IBGE também fornece todos esses dados. Isso é importante frisar, o Instituto, o IBGE, ele preza pela abertura dos dados do Instituto. Ou seja, os dados de mapa, as pesquisas, em grande medida, os produtos que são produzidos pelo Instituto estão abertos. Isso é muito bacana, né, porque dá um leque para nós pesquisadores a produzir uma gama de outros produtos a partir dos dados que o IBGE fornece. então, está aí um ponto muito positivo do Instituto. Biblioteca do IBGE, biblioteca do IBGE, já puxei sardinha outras vezes, mas é biblioteca.ibge.gov.br aqui é muito importante também, aqui é uma parte bem importante também, que aqui ela vai agrupar todas as pesquisas do Instituto. Vocês podem, claramente, vocês podem achar as pesquisas, as metodologias que eu mostrei a vocês, lá na área de download, indo por cada pesquisa indo lá em download, também dá. Mas se você prefere esse tipo de interface, eu acredito que seja melhor para você localizar o que você deseja. Eu vou escrever a POF aqui, por exemplo, pesquisa de orçamento familiar. Daí buscar. Claro, aqui tem umas outras coisas que você pode tentar reduzir, que até é recomendado. no caso aqui, pesquisa de orçamento familiar, eu vou colocar buscar a frase exata para buscar exatamente o que eu quero. Não foi. Por que não foi? Aqui está como POF. POF aparece. Tem que pesquisar, isso às vezes tem que ver, uma coisa que você lança ali não vai, então tem que tentar escrever de outras formas às vezes. E aqui vai ter vários materiais da POF. A gente pode filtrar ainda mais essa pesquisa. A gente pode colocar o tipo de material que a gente deseja, mapas, periódicos, instrumentos de coleta, e a busca combinada ela permite que a gente faça algumas buscas mais completas aqui nesse material. Aqui eu vou por periódicos. Então, essa é uma coisa que acontece às vezes, né? Às vezes não vai por causa de alguma terminologia que foi implementada ali. então, o ideal mesmo é deixar todos os materiais, todos os campos e a buscar frase exata é o mais recomendado. Daí ele vai lançar as coisas aqui, a coleta, pesquisa de orçamento familiar de 2008, POF, bloco de consumo alimentar pessoal. Então, aqui ele vai lançar tudo relacionado à parte metodológica da pesquisa. E dá para fazer muita coisa a partir disso, né? Você consegue localizar o que você deseja com a biblioteca do BGE. E, como eu disse, é muito importante que o BGE tenha esse tipo de produção bibliotecária para que esses dados, essas informações todas, livros, todos os materiais sejam organizados da melhor maneira possível. Então, é muito importante. E agora, vamos, né? A parte, o nome da palestra propriamente dito, o CIDRA, né? E o CIDRA, ele, basicamente, como eu já falei lá no começo da palestra, ele é um banco de dados que ele vai permitir o armazenamento de uma série de tabelas de dados agregados, que já são filtrados pelo BGE, também sem identificação do formante. O BGE não preza pela privacidade. E o CIDRA, ele já vai fornecer todos esses dados estatísticos que já estão chancelados pelo Instituto, já estão feitos, né? Então, essa que seria uma diferença do microdado para o CIDRA. O microdado, o pesquisador vai pegar o dado lá, individualizado, atomizado, essa palavra que eu queria falar, atomizado, dado atomizado, e vai trabalhar estatisticamente a partir dele. Já o CIDRA, não. O CIDRA, os dados já estão ali e já chancelados. E o dado agregado, ele, basicamente, seria esse somatório do, você vai pegar o questionário, o questionário que foi respondido pelos informantes que estão associados à humanidade territorial e vai fazer todo o somatório e vai fazer os cruzamentos já chancelados desses dados. E, claramente, já são feitos com dados estatísticos, com cálculos estatísticos já pré-definidos, não é, então, coisas que eu falo já chancelados, os dados já estão ali, já estão ok, né? E aqui um exemplo de um dado agregado, por exemplo, a tabela 1, 6, 12. Essa tabela vai possuir os dados anuais da produção agrícola municipal, A área plantada, acolhida, quantidade, rendimento e o valor da produção, classificados pelo tipo de produto e classificados pelo tipo de produto. Está disponível para as unidades e diversos níveis territoriais, Brasil, grande região, unidade, da federação e município, desde 1990. ou seja, vai ter aqui, né, esse quesito do formulário, né, caso da pesquisa de produção agrícola municipal, com, aqui, os quesitos do formulário, né, área plantada, acolhida, quantidade, rendimento, valor da produção, estão classificados pelo tipo do produto e estão disponíveis aqui, né, associada à unidade territorial. Essas pesquisas já estão associadas às unidades territoriais, no caso do Brasil, grande região, unidade da federação, município, etc., desde 1990. E para entrar no CIDRA, é a mesma coisa, cidra.bgr.gov.br. E aqui nós temos a feição do CIDRA. Ele tem essa carinha, basicamente. E a tela inicial do CIDRA não traz tantas informações para a gente, né, essa tela inicial, ele vai trazer, digamos assim, uma síntese de algumas pesquisas que foram divulgadas recentemente. isso aqui é importante até afirmar. Se vocês querem saber mais ou menos as últimas pesquisas que foram divulgadas, dá para ver por aqui. Você abre a tela do CIDRA, já vai listar essas pesquisas todas aqui que foram as últimas que foram listadas pelo Instituto. Foram divulgados os últimos dados, né? Mas, agora, abordando as partes ferramentais do CIDRA, que é o que nos interessa. A gente vai ter essa aba de pesquisas, vai ter indicadores, os tipos, pesquisas de indicadores, como eu falei, o IPCA, uma pesquisa de indicador, uma pesquisa, pesquisas populacionais, como é o censo, a estatística do registro civil, também uma pesquisa populacional, pesquisas econômicas, né, como, por exemplo, o SEMPRE, pesquisa cadastro central de empresas, meio ambiente, né, também algumas pesquisas relacionadas ao meio ambiente, e aqui é importante frisar algumas coisas, né, por exemplo, o censo demográfico é uma pesquisa que vai abordar o universo, o todo o universo. já vai ter, vão haver pesquisas aqui que são amostrais, por exemplo, a pesquisa de assistência médica sanitária, a ANS, a PNS, são pesquisas amostrais, e tem pesquisas que são pesquisas que elas também abordam todo o universo, mas são de preenchimento automatizado, por exemplo, estatística de registro civil, o que que acontece? Os cartórios do Brasil mandam os dados de registro civil, óbitos, falecimentos, de forma semiautomática, na real, para o Instituto, para o IBGE. Então, é uma outra característica, há pesquisas no IBGE que tem um preenchimento assim mais automatizado, por exemplo, o SEMP, né, sempre, se eu não me engano, as empresas são obrigadas, né, a repassar determinados dados para o IBGE, e o SEMP tem essa característica, né, também aborda esse tipo de coisa. Então, você pode achar, procurar a pesquisa que você quer pela, por essa aba pesquisa, por exemplo, eu vou abrir aqui, eu vou abrir o POF, a POF, pesquisa de orçamentos familiares, eu cliquei aqui na POF, vai fazer uma descrição breve, né, do que que é a pesquisa, né, qual que vai aparecer, geralmente, o último ano daquela pesquisa específica, e vai aparecer as variáveis da pesquisa, os dados agregados já aqui, variáveis agregadas, e aqui a gente consegue ver qual que são as variáveis agregadas dessa pesquisa, aqui, tá, subdividido por aquisição alimentar, né, daí dentro da aquisição alimentar, aquisição alimentar domiciliar per capita anual por grupo, subgrupo e produtos, antropométrica, né, questão do peso, mediana de altura, de peso, altura, de adultos, né, avaliação nutricional, enfim, aqui é voltado a POF, né, na pesquisa que você se interessar, vai ter particularidades próprias dela, daí você clicando, por exemplo, aqui eu vou pegar aquisição alimentar domiciliar per capita anual por grupo, subgrupos e produtos, vou clicar aqui, né, cliquei, não, não é uma boa clicar, eu não vou pegar essa não, porque a série histórica dela é 2002, 2008, você vai pegar uma, uma mais recente para vocês, deixa eu ver aqui, olha, isso aqui, pegar uma de 2018, uma variável que foi aplicada no, 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 na POF de 2018, né, isso aqui é bacana, você consegue ver o período, o período significa, né, basicamente, como que é a série histórica daquela variável, daí é que vocês já conseguem perceber uma característica, né, às vezes há uma quebra de série histórica, isso não é muito bom, por exemplo, aqui, aquisição monetária, alimentar, domiciliar, per capita, no, local para o grupo de produtos e classe de recebimento mensal familiar, 87, 95, 2002, 2008, não, e no de 2018 não foi implementado essa, essa variável, né, isso, às vezes, não é muito bom, vai gerar maior trabalho, às vezes é alterado, uma coisa metodológica, para tentar embarcar outro cenário, e você quebra uma série histórica por causa disso, mas pegando aqui uma coisa recente, aqui, vamos ver, despesa média, monetária e não monetária, média mensal familiar com alimentação, valor e distribuição por classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de despesa, tá, eu cliquei aqui, nessa variável, tabela, 6, 972, né, daí, aqui vai ter a variável que eu desejo saber, né, despesa monetária e não monetária, média, mensal familiar, e aqui também, se a gente quiser saber como que é essa distribuição dessa despesa, né, percentualmente, né, a gente pode optar, é, percentualmente ou dados brutos, vou colocar os dois aqui, aqui a gente pode escolher classe de rendimento total e variação patrimonial familiar, ah, vamos colocar aqui, até 1.908 reais, e isso aqui, você vai selecionando o que você deseja aqui nessas classes, e o tipo da despesa, né, a gente pode também fazer, selecionar especificamente o tipo de despesa que a gente quer, arroz, feijão, cereais, colocar mais rendas, né, familiares, isso aqui é interessante, né, a gente consegue perceber que famílias mais pobres têm um gasto alimentar superior a famílias mais ricas, aqui o ano, né, como é uma variável que só tem em 2018, só vai ter isso, mas se fosse, se eu tivesse selecionado uma dessas aqui, que tem 97, 95, a gente ia conseguir obter dados em série histórica, não é o caso dessa variável, que é uma variável nova, e aqui a unidade territorial, aqui a gente consegue, clicando aqui em Brasil, já está pré-selecionado o Brasil, mas se eu clicar em unidade da federação, eu posso selecionar unidades específicas da federação, Rondônia, Acre, Amazonas, eu posso selecionar tudo clicando aqui, em cima, marcar todos os elementos listados, clico aqui, daí eu vou clicar em visualizar, ele vai gerar a tabela do que eu solicitei, e aqui a gente consegue obter esses dados que foram solicitados, aqui, vamos estudar um pouco isso aqui, Brasil, tipo de despesa de alimentação no domicílio, até R$ 1.908,00, essas famílias gastam R$ 261,00 brutos em alimentação no domicílio, daí aqui tem a subdivisão, em cereais está o valor, e assim sucessivamente, daí lá embaixo, como eu mandei gerar uma tabela percentual, ele gerou uma tabela percentual aqui embaixo também, daí que olha que doideira, que alimentação no domicílio, alimentação no domicílio, numa família mais pobre, vai representar 79% da distribuição, aqui da despesa monetária, não monetária média mensal, segundo o tipo de despesa, então é um valor bem considerável, e assim sucessivamente, com as outras coisas que eu solicitei, que eu solicitei por estado, a gente consegue ver essa variação por estado, por A, enfim, vocês perceberam, que ele é bem fácil assim de mexer, de certa forma, você selecionei aqui a variável que eu queria, e fui marcando as caixas que me interessavam, e ele produziu esses dados agregados, já estão cancelados pelo IBGE, daqui para, agora é uma coisa legal, vocês podem baixar esses dados, por exemplo, aqui em funções, clicando em funções, você pode baixar em UDS, o XLSX, essas tabelas, isso aqui é importante, se vocês querem fazer algum refinamento, estatístico dessas coisas, algumas análises estatísticas, como a gente viu na última palestra, do SPSS, isso aqui tem uma importância razoável, a gente baixar, estou vendo o meu Excel, agora acho que deve dar para ver, aqui está tudo baixado em formato UDS, UDS acho que é do LibreOffice, e aqui está, daí você tem aqui o Excel, a planilha, e você pode trabalhar, inserir no software, que é mais pertinente, que você tem o maior conhecimento estatístico, técnico sobre ele, basicamente seria isso, mas eu quero mostrar a vocês uma outra forma também de localizar essas variáveis que eu acabei de mostrar rapidamente, porque aqui no caso, eu fui por acervo, fui aqui em acervo, fui em pesquisa, eu fui aqui em pesquisa, e localizei o que eu queria, agora eu vou mostrar por acervo, que é uma forma que eu considero a mais eficiente de localizar uma informação, é via acervo, porque como eu já cliquei aqui, cliquei em acervo, reparem como que é a aparência disso aqui, é mais amigável, eu pelo menos gosto de trabalhar dessa forma aqui, você consegue achar as variáveis que lhe interessam de uma forma mais fácil, então eu vou, por exemplo, aqui, vou em pesquisa, você pode selecionar pelo tipo da pesquisa, que lhe interessa, que tem várias, como eu disse a vocês, são muitas pesquisas que o BGA produz, então aqui ele vai listar grande parte dessas pesquisas aqui na parte de pesquisa, clicando por exemplo aqui em censo demográfico, cliquei em censo demográfico, ele vai colocar qual o assunto que você quer da variável, que essa variável pertence a qual assunto, vamos pensar em migração e deslocamento, migração, daqui a gente consegue ver qual que são as variáveis, as tabelas de dados agregados referentes a esse assunto de migração, que no caso são essas, então vocês reparem que é mais simples de trabalhar dessa forma, da gente indo pelo acervo, que para mim, particularmente, eu acho que é mais tranquilo da gente ir filtrando por assunto, vai chegando uma coisa, vai chegando a outra, então às vezes a gente tem uma certa dificuldade de descobrir em qual variável está, então indo pelo assunto facilita, algumas vezes, e tem outra forma também, que é pelo território, você pode achar uma variável pelo território, aqui você coloca, consultar nível territorial, qual a estrutura política administrativa que lhe interessa, você quer saber, eu vou dar um exemplo que eu já mencionei do censo, o bairro, eu vou clicar aqui em bairro, e olha só, aqui aparece todos os bairros oficiais pela legislação no Brasil, que são vários bairros, muitos bairros, então, eu só colocar Curitiba aqui, escrevo Curitiba, o nome da cidade, e já filtra pelos bairros de Curitiba, já filtra pelos bairros da cidade, daí eu vou pôr o meu bairro aqui, bairro alto, clico aqui em bairro alto, daí ele mostra qual que é a organização territorial, como que o bairro se insere dentro das escalas, e aqui veja os dados disponíveis no banco de dados agregados, eu clico aqui, e ele me manda para os tipos de variáveis que chegam até o bairro, os tipos de pesquisas que chegam até o bairro, que no caso são duas, o censo e o contagem da população, o contagem da população, ele só aborda a questão populacional, o censo, ele vai abordar outras questões demográficas, da população, eu clico aqui em censo, olha os assuntos que chegam até o bairro, o que chega até o bairro, cor ou raça, domicílio, educação, migração, mortalidade, pessoas, registro de nascimento, rendimento, responsável pelo domicílio, família e trabalho e rendimento, eu vou pôr aqui, cor ou raça, por exemplo, população residente, por cor ou raça, segundo citação, do domicílio e sexo e idade, eu clico aqui, daí no caso, aqui, você vai clicar aqui, nesse botão, consultar tabela selecionada, aqui apaga tudo, você acha que, não é isso que você quer, você clica aqui, ele vai apagar tudo, mas eu acho que é isso, consultar tabela selecionada, e ele manda para, para aquela nossa telinha anterior, e aqui, você vai escolher qual tipo de variável, você quer saber, o percentual, vou colocar só o percentual agora, e a cor e raça, que você, no caso da variável que eu escolhi, que é a cor e raça, que vou colocar aqui, as cores e raça, e aqui é a situação do domicílio, em geral, metrópoles tem, Curitiba é uma metrópole, em geral, metrópoles tem a sua população, urbana, em geral, toda a área de uma metrópole, é área urbana, aqui, sexo, total, idade total, e aqui, repare aqui, a unidade territorial, como a gente já fez, essa pré-seleção, ele já está feito aqui, ele já está, já está colocado, a gente já filtrou pela unidade territorial, foi a primeira forma de seleção nossa, foi a unidade territorial, então já filtrou, eu clico aqui em visualizar, e ele vai me dar, estatísticas de, os percentuais de cor e raça, do bairro alto, vai dar aqui os percentuais, daí vocês podem, trabalhar, fazer da seguinte forma, eu vou voltar aqui, calma que eu fechei sem querer, está reabrindo aqui, daí se você quer voltar, a tela anterior, você clica aqui no x, aqui no lado direito, fechar janela, cliquei aqui, ele volta para aquela tela anterior, daí aqui você pode, filtrar todos os bairros da cidade, por aqui, clicando em unidade territorial, o bairro, na verdade não é aqui não, você clica aqui na, essa barrinha aqui, aqui no bairro, você quer saber informações do bairro, certo? se você quer saber informações do bairro, você vai clicar nessa flechinha para baixo, daí você vai aqui, descer, 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 em município, você clica aqui em município, e coloca o município que você deseja, Curitiba, deu o marco aqui, o que aconteceu? O que eu acabei de fazer? aqui em unidade territorial, eu quero saber informações dos bairros de uma determinada cidade, por exemplo, eu cliquei em bairro, baixei aqui, e fui na filtragem por município, e aí o que isso acontece? Ele vai filtrar todos os bairros daquele determinado município, daí eu clico aqui em visualizar, e ele vai me passar todos os percentuais da cidade de Curitiba, os bairros da cidade de Curitiba em relação à cor e raça, daí aqui você pode ordenar também determinadas colunas ali, você pode, por exemplo, clicar aqui em ordenar, daí você vai colocar descendente ou acidente, do que você acha que é melhor de visualizar, o que você quer, está trabalhando, cliquei aqui, ele está processando a informação ainda, deixa eu ver se o que aconteceu, não foi, clicar de novo, agora foi, agora foi, mas aqui você consegue deixar descendente ou ascendente, determinada coluna, ou todas aqui também, você pode marcar todas, se eu fizer isso aqui, igual o Excel mesmo, deixo todas descendentes, não está indo, está carregando, eu não sei o que está acontecendo especificamente, agora foi, era uma lentidão aqui, mas ainda não foi, aqui no caso, está dando algum problema, mas a lógica é essa, trabalhando com essa aba de ascendente e descendente, você consegue visualizar a informação de uma forma que fique mais clara, e aqui no caso, essa aqui, essa variável que eu escolhi, para quem tem estudos relacionados à população, é importante esse tipo de análise, por bairro, enfim, então a gente consegue filtrar muitas coisas, utilizando essa ferramenta que eu acabei de mostrar, então dá para fazer muita coisa com o CID, aqui como eu fui aqui em acervo, voltando aqui ao acervo, tem uma série de pesquisas, e dentro dessas pesquisas, uma gama de variáveis, então são muitas coisas mesmo, é um banco que abrange boa parte dos dados do IBGE, de pesquisas do IBGE, e aqui eu preparei quatro exercícios breves, sobre o CIDRA, esse primeiro eu vou fazer com vocês, não sei como está em questão o tempo, mas acho que vai dar para fazer, o primeiro exercício que eu preparei é esse aqui, quantos estrangeiros fixaram residência no Brasil entre 2006 a 2010? Inclusive o IBGE tem uma, quando a gente vai trabalhar na SDI, no meu caso como estagiário, a gente teve que fazer uma prova do CIDRA, para testar os conhecimentos sobre a ferramenta, porque no nosso trabalho diário no SDI, a gente recebe muitas solicitações da população em relação a determinados dados, porque às vezes a pessoa tem dúvida em como localizar tal informação, tal dado, e o CIDRA é uma das nossas ferramentas de trabalho, então um dos pré-requisitos foi ter feito uma provinha de preparo ao CIDRA, e nessa provinha tinha alguns exercícios desse perfil que eu... que eu montei aqui para vocês. Então, quantos estrangeiros fixaram residência no Brasil entre 2006 a 2010? A gente vai aqui, vamos no... Aqui acho que é bacana a gente ir pelo acervo, né? Vamos pelo acervo, censo demográfico, que seria a imigração, né? Não, não é imigração, não. É migração. Migração e deslocamento. Por que deslocamento? Fixaram residência no Brasil. Migração e deslocamento. E aqui nós vamos ter que localizar onde que está isso, né? Perguntei. Qual que melhor encaixa? Não, 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 não. Não. Também se vocês quiserem ir fazendo aí, fique à vontade. Se quiserem abrir o CIDRA, vamos ver quem vai chegar antes disso aí. Migração. Essa aqui, migração. Eu achei que ia estar em deslocamento, mas não está. Aqui no assunto seria migração. Naturalizados brasileiros e estrangeiros por grupo de anos que fixaram residência no país, sexo e grupos de idade. Vou clicar aqui e vou mandar consultar a tabela selecionada. abriu aquela nossa telinha lá de sempre, né? Aqui, no caso, a gente quer saber o número de... A gente não quer saber o percentual, né? A gente quer saber o número de estrangeiros. Não é naturalizado, é estrangeiro. Então, seria isso aqui, estrangeiro. Grupo de anos, né? Que fixaram residência no país, a gente quer saber de 2006 a 2010. No caso, o total, né? Sexo total. Grupo de idade também total, né? Que são todos os estrangeiros que fixaram residência. O ano da pesquisa 2010. E aqui, eu vou desmarcar o município. Tiro aqui. Para não ficar claro, não é para ter nada marcado. Quando a gente quer saber... Vocês têm dúvida em relação a... A se está já marcado alguma coisa, vocês clicam e desclicam. Que daí ele desmarca se eventualmente tiver algum município já pré-selecionado. Aqui, eu só quero saber o Brasil. Então, eu vou clicar em visualizar. E ele vai me dar a informação. Então, de 2006 a 2010, fixaram-se 85.622 pessoas no Brasil. Nesse período, de 2006 a 2010. Daí, agora, a segunda questão. Quantos estrangeiros fixaram residência em Curitiba entre 2006 a 2010? Daí, a gente pode usar isso aqui, a unidade territorial. A gente pode vir aqui em município, né? Clicamos em Curitiba. Curitiba teve 1990 estrangeiros que fixaram residência no país naquele período. E agora, eu fiz uma pergunta mais localizada ao município de Inmorretes. Quantas estrangeiras mulheres, já estou reduzindo aqui a nossa filtragem ali no CIDA, reduzindo o nosso escopo. Quantas estrangeiras mulheres fixaram residência em Inmorretes entre 2006 a 2010, né? Então, aqui a gente vai selecionar, tira o total, vamos selecionar só as mulheres. Aqui está certo, aqui está certo também. O grupo de idade não foi pré-selecionado nenhum, não foi perguntado no grupo específico, então são todos. O ano 2010, aqui apagamos Curitiba e colocamos Morretes. Coloquei Morretes, visualizar. Zero. Não teve nenhuma mulher que fixou, estrangeira que fixou residência em Morretes. Zero. Então, aqui foi um pequeno exercício só para mostrar um pouco de operacionalização do uso da ferramenta. Eu bolei mais alguns exercícios aqui. Se vocês quiserem fazer, a gente pode estipular um prazo de, sei lá, três minutos, não sei, se é um tempo razoável, para ver se vocês conseguem só para colocar em prática o exercício. E aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa? Para vocês colocarem em prática conhecimentos? No caso, o exercício que eu coloquei aqui é, qual foi a variação de frangos abatidos no Brasil do quarto trimestre de 2008 para o quarto trimestre de 2020? A variação foi positiva ou negativa? Eu vou mandar aqui o site. Fiquem à vontade para fazerem. Até se vocês quiserem postar a resposta aqui no chat. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta do Márcio Rogério de Souza, da professora Denise. A LGPD terá alguma influência nas pesquisas de IBGE? É, então, eu tinha ouvido falar que houve até um projeto de lei prévio à LGPD, que inclusive foi recusado, esse projeto de lei, não foi para frente, de ter um cruzamento automático de determinados dados de órgãos federais, como a Receita, o CIGEP, que é o Sistema de Controle de Servidores, e outras coisas, automatizando com os sistemas do IBGE. Porém, não foi para frente, e um dos motivos foi a LGPD. Então, está aí já uma influência da LGPD, das pesquisas do IBGE. Porque essa pesquisa, esse projeto de lei, ele colocaria em risco o cumprimento da LGPD. E outra coisa também é que o IBGE, por ter essa primazia na preservação dos dados, ele já vem cumprindo as exigências que a LGPD coloca. Então, essa ideia dos dados serem privados, uma certa privacidade, serem descaracterizados da pessoa que respondeu, já é um cumprimento da LGPD. Mas, no caso, esse projeto de lei foi um impacto direto, que não foi para frente. Não foi para frente, provavelmente, por causa da LGPD. Ele colocaria em cheque o cumprimento da LGPD. E eu vou marcar aqui o e-mail da Vanessa para enviar o material. E eu vou marcar aqui o e-mail da LGPD. E eu vou marcar aqui o e-mail da LGPD. Gente, eu acho que, por causa da questão do tempo, eu acho que eu já vou começar a resolução da questão aqui. Vocês querem mais alguns minutinhos? Um minutinho? Pela questão do tempo. Eu propus mais três questões? Estou achando que não vai dar tempo. Eu falo muito, né? Talvez fosse o caso, Matheus, de fazer análise de um, resolver esse daí e deixar as dicas para o pessoal resolver e depois você contactar, por conta do avançado da hora, né? Sim, sim, sim. Eu até tinha umas outras coisas aqui para falar. Eu queria falar bem rapidinho essas outras coisas. Só para mostrar às pessoas outras potencialidades, outros bancos de dados que tudo tem. Mas aqui no caso, qual foi a variação de frangos abatidos no Brasil do quarto trimestre de 2008 para o quarto trimestre de 2020? A variação foi positiva ou negativa, né? Como que a gente vai proceder para resolver esse exercício? A gente vai ter que vir aqui em acervo, né? Eu sempre gosto de trabalhar pelo acervo. Aqui no caso, variação de frangos é produção, vamos ver. Dá para a gente pesquisar pela variável. Ao invés da gente pesquisar aqui, indo de pouquinho em pouquinho, a gente pode ir direto, esqueci de falar isso. Isso é importante. E aqui, tabela de dados agregados. Então, aqui a gente já consegue filtrar todas as tabelas de dados agregados do IBGE. Então, está aí uma dica interessante, né? Que facilita um pouco a vida aqui. Ao invés da gente ir pela pesquisa, e daquela forma que eu estava mostrando, aquilo lá é interessante também. Mas por aqui você também consegue bons resultados para achar o que você deseja, qual variável você deseja. Então, variação, vou escrever aqui, variação. Vou colocar frangos, que já vai aparecer tudo relacionado ao frango, né? Aqui já é uma dica importante. E daí, qual seria o mais adequado? O que a gente pretende fazer aqui? Dois... Não, não é isso. Efetivo de galinha. É isso, eu estou vendo o negócio aqui. Acho que é quantidade de aves abatidas, Matheus. Veja se dá certo para você, família. Isso, quantidade de aves. Qual que é o número da tabela? Aparece? O que é esse? 10, 9, 9, 4? Número de informante seria esse? Que você localizou. 44 para mim apareceu. 44. Esse dá também. Não, esse não dá por um motivo específico. Ele está limitado a 89 a dezembro de 96. Esse seria um problema, porque, como a gente, aqui, no caso, 2008, como eu disse, isso é um problema que acontece nas pesquisas. Algumas coisas quebram a série histórica. Esse foi um caso. Então, o mais adequado é número de informantes, quantidade de peso de carcaças de frango abatido. Então, aqui está até uma coisa interessante. É importante a gente, às vezes, abrir a metodologia da pesquisa para a gente conseguir localizar mais fácil algumas coisas. Então, caso surja alguma dificuldade em relação a alguma terminologia, porque, no caso, a gente percebeu que só procurando o frango não localizou. Então, aqui teria que ser carcaça. Então, abrindo a metodologia, a gente consegue verificar melhor como está a descrição metodológica da variável específica. Então, pode ser uma coisa importante também a se ressaltar. Mas, aqui, no caso desse exercício, essa variável 1094, com o número de informantes, quantidade e peso total de carcaças de frangas abatidas no mês e no trimestre por tipo de inspeção. Então, aqui, animais abatidos, o que a gente quer saber, colocar aqui, animais abatidos, cabeças de animais abatidas. Total do trimestre, a gente quer saber todo o trimestre. A inspeção federal, aqui, por que está a inspeção federal? Porque essa é uma informação que vem dos órgãos, dos ministérios de agricultura. É uma informação automatizada que chega desses órgãos. Não automatizada, chega semi-automatizada, né? Eu vou pôr aqui quarto trimestre de 2020, né? O que a gente quer saber? Quarto trimestre de 2008. Aqui, vou marcar essa unidade e vou pôr Brasil. E aqui, a gente, aqui que já estava, nossa, aqui, deixa eu, que eu já estava mexendo mais cedo, então, deve ter ficado pré-selecionado aqui. Eu vou desselecionar isso que já estava e vou abrir aqui, olhem só. Impressionantes esses dados. No quarto trimestre de 2008, o Brasil abateu 1 bilhão 257 milhões 783 mil cabeças de galinhas, né? E no quarto trimestre, esse outro valor é estratosférico. Então, são números bem expressivos, né? O Brasil abate praticamente seis vezes, não, bem mais de seis vezes, dez vezes essa população por trimestre, né? Comparativamente em cabeças de galinha. Então, seria, e no caso, a variação foi positiva, né? No caso de 2020, de 2020 para 2018, foi uma variação positiva, aumentou a quantidade de abates de galinha. Daí, a partir disso, a gente consegue tirar conclusões, né? Para quem vai estudar tal assunto, dá para tirar conclusões com esses dados. Aqui, outro exercício. Esse aqui, na real, eu já até fiz com vocês, né? Como é a organização por cor e raça do bairro Alto Curitiba. Eu fiz com vocês, como que é isso? E qual bairro de Curitiba apresenta a maior porcentagem de população preta ou pardo? É aquela mesma lógica lá, né? Que eu abri a vocês. Eu não vou mostrar, acho que pela questão do tempo, mas está naquela mesma lógica lá. Vocês vão selecionar todos aqueles bairros de Curitiba e vão tentar utilizar aquela ferramenta acedente e decedente para visualizar qual que são os bairros que vão ter uma população preta e parda. Então, esse seria o exercício que eu já até fiz com vocês, por coincidência. Eu não estava pensando, eu não me recordava que eu tinha colocado esse exercício aqui. E o exercício 4, qual estado do Brasil teve a maior quantidade de ovos de galinha produzidos no quarto trimestre de 2020? Qual a diferença de valores do primeiro lugar para o segundo lugar? Então, a mesma coisa. Eu também vou voltar a fazer com vocês esse exercício. Aqui vamos pelo acervo, né? Aqui, ovos de galinha. Produção de ovos de galinha. Ovos de galinha, né? Essa é uma pesquisa específica. Essa pesquisa é curiosa, é uma pesquisa que a ONU exige que determinados países tenham essa pesquisa por causa de acompanhamento estatístico agropecuário. Então, é uma pesquisa de comparativo internacional. Então, várias pesquisas do IBGE são pesquisas exigidas pela ONU ou pelo Mercosul ou por acordos comerciais que o Brasil venha a fazer. Então, isso é uma coisa importante. Então, várias pesquisas que estão no Instituto têm essa exigência geopolítica até, né? E mais um fator da relevância do Instituto. Então, aqui nós vamos colocar quantidade de ovos produzidos. Não, é o primeiro. Número de informantes, número de galinhas, poedeiras e quantidade de ovos produzidos no mês e trimestre. Porque a gente precisa saber especificamente... Essa aqui também daria, na real. Acho que as duas dariam. Mas não, não daria porque essa aqui são primeiros resultados. Então, ainda são preliminares. Não estão fechados mesmo. Esse aqui é o... Quando tiver isso, primeiros resultados, significa que os dados não podem sofrer mudanças. Então, sempre que você tiver duas opções assim, primeiros resultados e um não primeiros resultados, optar pelo que não aparece essa denominação, né? Eu vou clicar aqui, né? Esse botão consultar, tabela selecionada. E quantidade... Aqui é variável, né? Quantidade de ovos produzidos por mil dúzias. A gente vai trabalhar com as dúzias. Não vamos trabalhar individualmente o número de ovos. A unidade temporal, aqui todo o trimestre. E aqui a gente quer saber o quarto trimestre, né? Então, já tá... Deixa eu ver se tá mais alguma coisa marcada. Aqui, esse botão aqui, marcar todos os elementos, ele marcaria todos. Já deixa tudo... Então, se você quer trabalhar vários períodos temporais, esse botão é útil. E desmarcando, ele desmarca. Na verdade, ele tem que ser o do lado aqui. Desmarcar todos. Daí, clicando aqui, quarto trimestre. Vou desmarcar aqui a unidade da federação e vou colocar só o Brasil. Porque eu quero saber o valor do Brasil. E o Brasil produziu essa quantidade de... Aqui é por mil dúzias, né? 990 milhões de dúzias de ovos de galinha. Foram produzidos no quarto trimestre de 2020. Então, seria esse resultado. Mas aqui eu pesquisei. Na verdade, me confundi. Aqui é por estado, né? Não por Brasil. Então, é bem fácil resolver isso. A gente vai colocar aqui. Tira o Brasil. Coloca todas as unidades da federação, né? Unidades da federação. Eu marquei todas. Ele já pré-selecionou todas. Quando você faz isso aqui que eu fiz. Ele já pré-seleciona todas desse grupo. Eu vou clicar visualizar. Ele vai mandar aqui já essa informação. Eu coloco aqui. Novamente, eu vou em ordenar descendente. Daí, descendente vai nos informar a unidade da federação. Por unidade da federação. E o São Paulo teve 276 mil dúzias de ovos de galinha. Que dá 276 milhões. Que aqui é por mil, né? Multiplicando, dá 276 milhões de dúzias de ovos de galinha. Depois é o Paraná em segundo lugar. O estado do Paraná teve 86, 89 milhões de dúzias. E essa diferença dá um valor de 276 menos 89, 187 milhões. Bem aproximadamente, né? Que eu usei ali nas casas. Então, é mais ou menos isso. Então, os quatro exercícios que eu propus são esses. Eu quis abordar, assim, de uma forma mais técnica agora, né? Essa parte da palestra foi mais colocando a mão na massa mesmo. Mostrando como que efetivamente se pesquisa aqui. E como é um banco de dados com muitas informações, muitas coisas, é interessante que vocês passem um tempo mexendo nele, né? Que você mexendo aqui, vendo todas as variáveis, indo filtrando aqui, você vai conseguindo ter um maior domínio dessa ferramenta. Mas eu acho que deu para ter uma noção geral das potencialidades, né? Dessa ferramenta que é o CIDRA, que é muito importante. O que vocês acharam do CIDRA? Gostaram das potencialidades que eles podem trazer para as pesquisas de vocês? Vai ser útil? Já eu tinha ouvido falar? Tem alguma dúvida em relação ao CIDRA? Alguém tem alguma pergunta sobre o CIDRA, especificamente? Que caso ninguém tenha, eu já vou para o fechamento da palestra barra oficina. Ou qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail também. Eu vou colocar o contato do pessoal lá do SDI. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail que eu encaminho a eles. Ou até eu mesmo posso responder. Ou mandem, eu posso colocar o e-mail do responsável pela área de dúvidas lá do setor. Inclusive, caso vocês tenham dúvidas metodológicas sobre pesquisas do IBGE, dá para consultar diretamente com o Rio de Janeiro, que eles podem informar a vocês questões mais técnicas sobre a metodologia das pesquisas. Aqui, agora só fechando, né? O tempo já está quase estourando. Uma outra coisa bem bacana é o BIDIA. Não sei se alguém tem alguma pesquisa na área ambiental, mas o BIDIA é uma outra ferramenta bem bacana do IBGE, é um banco de dados. Igual eu não vou, claramente não vai dar tempo de eu explorar o BIDIA, né? Mas só mostrando que ele existe. Que é bidiaweb.ibge.gov.br. Está aí abrindo aqui, aqui, né? Eu copiei no navegador. É um banco de informações ambientais, né? Ele tem a mesma pegada do SIDRA, só que é a diferencial aqui, que o intuito dele é divulgar as informações ambientais que o Instituto produz. Tanto aqui em geologia, geomofologia, pedologia, vegetação, pedologia, não tem nada a ver com o pé, em relação ao solo, né? Pedologia, vegetação e consulta em grade. Vamos clicar aqui em geologia, por exemplo. Ih, deu problema. Cliquei aqui de novo. Olha só, olha que bacana. Eu fico encantado. Para um geógrafo, isso aqui é fantástico. Esse tipo de banco de dados. É meio pesadinho, porque ele trabalha com algumas informações sendo puxadas de outras bases do Instituto, então ele meio que pesa. Mas aqui, no caso, acho que não tem ninguém da geologia, mas basicamente ele está mostrando a composição geológica do Brasil, né? As províncias estruturais do país e a porcentagem, como que é composto. Daí aqui, né, você consegue aproximar, ver como que é. O geólogo, ele utiliza muito disso aqui, porque quando ele está em campo, é importante ele saber o tempo geológico de determinada camada daquele extrato de rocha, né? Então, é fundamental para o geólogo ter essa informação em campo e nas pesquisas também, né? E olha que interessante. Você dá um zoom, ele mostra detalhadamente como que é a composição da área, do tempo geológico das rochas daquela região. É impressionante. E aí tem outras coisas aqui do Bidia, né? Que tem geomofologia, né? Que é a mesma coisa, só que com... Agora os domínios morfos estruturais do país, né? Também a mesma lógica do geológico. É que os domínios morfos estruturais, como que se dá essa evolução geomofológica do nosso país. Pedologia em relação ao solo, né? Os tipos de solo, né? Do nosso país. Muito bom. O Brasil, inclusive, tem excelência em produção de material em pedologia, né? Nós temos o Embrapa, por exemplo. Isso aqui é feito junto ao Embrapa, esse dado aqui. O Embrapa, como a gente pensava, que é um instituto também de referência internacional. Também tem uma produção na área científica muito sólida, né? Internacionalmente. Aqui, ó, que legal. Aqui no nosso caso, aqui no Paraná, a composição de solos do nosso estado, né? O nosso estado é conhecido por ter um solo tão rico, né? Argosolo, argissolo vermelho. Tem uma parte considerável. Aqui em Londrina, também aqui, daqui teria que estudar especificamente cada região. Mas é uma... Outras potencialidades, né? Do Instituto. Parte de vegetação também, a composição da vegetação brasileira. Tem uma parceria com o INPE também. Que bacana, né? A composição da nossa vegetação. Aqui que eu estava falando, né? As regiões fitoecológicas do Brasil, que é a definição do IBGE para a nossa vegetação, né? Que é mais completa. A gente pensa, ah, floresta amazônica, cerrada e não sei o quê, né? Mas não, tem uma certa subdivisão mais específica, né? Para cada região do país em relação à vegetação. Então, o BIDIA seria isso, né? Consulta em grade, né? Aqui é experimental, pessoal. Mas aqui é consulta em grade, você consegue, por exemplo, eu vou chegar aqui na nossa grade aqui do Curitiba. Aqui ele consegue, clicando na consulta em grade, ele vai mostrar para a gente as informações que o BIDIA aborda naquela grade específica. Mas está meio lento aqui o sistema. Que é muita coisa, né? O IBGE gosta de trabalhar com coisa grande, né? O CIDRA tem, acho que, 9 bilhões de dados. Isso aqui também é bem pesado. Mas, enfim, pessoal. Aqui, no caso do BIDIA, seria isso. Vocês podem explorar até por curiosidade, né? É bom saber essas coisas para... Quando voltar a ter parte presencial, a gente vai no bar e tem coisa para falar, né? E daí é bacana isso aqui. Ajuda nos papos por aí. A loja do IBGE também. Loja.ibge.gov. A loja é bacana também, porque é uma outra forma de vocês localizarem os materiais do Instituto, né? Vocês podem localizar os PDFs, como eu mostrei a vocês lá pelo site, seguindo aqueles roteiros. Mas, por aqui, também dá. Indo pela loja, você pode escrever, por exemplo, o Censo 2010 aqui. Ele vai abrir o arquivo de metodologia do Censo demográfico. Olha que bacana. Deu clicando aqui. Você pode comprar, né? Esse valor. Se você... Parece que tem algumas categorias de desconto, né? Parece que é para professor, pesquisador também tem desconto. Funcionário do IBGE tem desconto em relação aos materiais, mas você pode baixar. Não precisa comprar, não. Porque download grátis. Eu comprei alguns materiais por causa do desconto que eu tinha lá. Mas dá para baixar gratuitamente. E outra coisa, que a loja é bacana, porque eventualmente o IBGE vai... Ele coloca cursos aqui na loja. Então, você acessando a loja, eventualmente pode ter algum... Vai aparecer aqui curso. Escreva para tal curso. Às vezes tem curso de Cidra também, de BME. O BME, que eu não abordei muito com vocês. Eu vou falar rapidinho agora, né? Só porque já está fechando. Agência do IBGE também é bem bacana. Agência de notícias.ibge.gov. Que é um ambiente adequado para que se acompanhe as atualizações do Instituto. Agência de notícias.ibge.gov. O IBGE, ele tem a participação na cadeia de rádio nacional. Acho que é o período da voz do Brasil. O IBGE tem uma participação, que é o Minuto IBGE. Que é bem bacana. No canal do YouTube lá do IBGE, e aqui mesmo, Minuto IBGE, toda semana, tem uma breve... Bebe introdução a algum tópico, né? Tipo, por exemplo, redução da vegetação. Qual que são os impactos da redução da vegetação na atividade econômica, né? Então, é um material bem bacana. E aqui você vai se informar nas últimas pesquisas do IBGE. Quando sai, por exemplo, aqui IPCA. Sai o IPCA. Inflação fica em 0,93 em março. Maior alto para o mês desde 2015. Daí clicando aqui, olha que bacana isso aqui. Tem os documentos. publicação e IPCA. Você indo pela agência de notícias, você consegue abrir diretamente a metodologia, a série histórica, o áudio, né? De algum responsável pela pesquisa. E publicação e IPCA. Já vai abrir. Então, isso é bacana. Já abre aqui lá na biblioteca. Olha que bacana isso aqui. Essa agência de notícias é bem bacana mesmo. Recomendo. Aqui, a melhor forma de se informar em relação às pesquisas do IBGE é abrir a agência de notícias. Quando a gente vai na g1.com e aparece ah, IBGE fala tal e tal coisa. Recomendo abrir a agência de notícias e ver como que está colocada a release de imprensa do IBGE e, às vezes, até abrir o documento. Porque, às vezes, pode ter algumas distorções. A Nidia, às vezes, é meio sensacionalista, né? Então, às vezes, pode ter distorções em como que chega essa informação. então, é recomendado ir direto na fonte, né? Na agência de notícias que é chancelado, né? Pelo setor de comunicação. Pelo SDI também. E o Minuto IBGE que eu já falei a vocês. E o BME, né? O BME eu não introduzi muito porque não é o foco. O foco era o CIDA. Mas o Banco Multidimensional de Estatísticas, que é o bme.ibge.gov, ele trabalha com os microdados de IBGE. Aqui, eu não... O meu acesso está com problema pelo fato de eu ter já saído do Instituto. Mas é possível que pessoas que não são do Instituto acessem o BME fazendo um cadastro, né? Criando uma conta. Daí vai ter um mini cursinho lá para fazer. E acessando o BME, você vai ter acesso a esses microdados das pesquisas de meta-informação. Então, vai te permitir fazer alguns cruzamentos das tabelas, das variáveis. E por causa que as variáveis lá estão desagregadas, não estão já chanceladas, igual ao CIDA. Porém, como ele pode permitir que a pessoa faça besteira com os dados, o IBGE tem um certo rigor, assim, maior em relação ao acesso a ele. Mas não é tão complicado, porque eu falei do microdado lá atrás e o BME. Apesar do BME usar microdado, o microdado lá em si, você baixar o microdado é mais restritivo para algumas coisas, mas o BME, ele, digamos, é ainda minimamente chancelado. Então, ele te permite fazer mais cruzamentos de dados, só que tem uma certa chancela ali. Então, também não dá para fazer absolutamente tudo, mas mesmo assim, dá para fazer besteira com os cruzamentos do BME. E o motivo do IBGE ter um certo controle em relação a ele, por causa que, antes de ter esse certo controle, acontecia das pessoas fazerem alguns cruzamentos aleatórios e colocar a fonte IBGE. E é uma mentira, porque não foi o IBGE que fez, né? Aquele cruzamento, foi uma interpretação de alguém. Então, é importante que seja dito isso, né? É, muita fake news, acontece. E aqui, painel de indicadores, outra coisa bacaninha, aqui, ibge.gov.br barra indicadores. Aqui, se você quer uma informação rapidinha, assim, não quer chegar a uma coisa específica via sidra, você pode abrir ibge.gov.br barra indicadores e pronto. Tem aqui o IPCA, o último IPCA, o INPC, IPCA 15, IPP, custo do mestre do público, acho que, da construção civil. e assim sucessivamente. Enfim, então, isso aqui é um geralzão, é um índice geralzão, assim, às vezes a gente quer uma coisinha rápida ali, é esse aqui. O Atlas Digital do Brasil, um por um, que também é bacana, isso aqui é baseado no Censo 2010, mapasinterativos.ibge.gov.br, é só que está com defeito aqui, não está abrindo, eu tentei abrir mais cedo, mas não abriu, acho que o corte de gasto está impactando já no funcionamento do site aqui. Não está abrindo esse troço, mas isso aqui, se ele abrisse, ia ser bem bacana também, ele tem muita coisa bacana que dá para ver, você consegue ver algumas variáveis estatísticas a partir do Censo de 2010 georreferenciadas, você consegue, por exemplo, ver o número de, a densidade demográfica de determinado setor censitário. Então, é bacana, você vai no campo, como é o nome daquele bairro? Fica perto do Barigui, campo, putz, eu esqueci o nome, é um bairro bem verticalizado, você vai ver lá no Atlas, um para um, você vai perceber que ele tem uma densidade muito grande, campo comprido isso, você vê lá no campo comprido, a densidade demográfica é altíssima, já no bairro alto é outra, então, é bacana, é bacana o Atlas digital para isso, você consegue ver a informação já referenciada ali, já no mapa, facilita o entendimento. E aqui, próximas divulgações, que é bacana também, que está aqui no site, Home, aqui não, aqui, IBGE, é a última coisinha que eu quero mostrar, cadê, cadê, painel, eu não estou localizando aqui, calendário, acho que é no calendário, pesquisa, agora me deu um danco de onde que vai para chegar nessa página, mas tem uma página do IBGE aqui, que mostra qual que são as próximas divulgações de pesquisas do Instituto, que eu posso, na real, posso compartilhar essa, esses slides com vocês, caso, porque tem vários links aqui, pode facilitar alguma coisa, e aqui, eu coloquei como tirar dúvidas específicas, no caso, tem o telefonema aqui, do Supervisão de Documentação e Disseminação de Informações, aqui do Paraná, que são esses números, isso aqui é importante, as pessoas não sabem, mas qualquer dúvida que a pessoa tem em relação a alguma metodologia do Instituto, tem uma área própria para atender essas pessoas, que é o SDI, que são essa numeração, 35, se você ligar das 8 às 17, vai ter algum servidor que vai lhe atender, 35954441, que é um geógrafo, inclusive, que vai lhe atender. Tem um geógrafo, um administrador e um jornalista, de servidores no SDI, atualmente, 35954443, aqui estão os números, e o Rogério, que ele é o responsável pelo SDI, aqui no Paraná, vocês podem mandar o e-mail diretamente, podem até falar, que vocês viram uma palestra do Matheus, o ex-estagiário dele, se vocês têm alguma dúvida, que ele pode tirar alguma dúvida específica, ou ajudar em alguma coisa. Então, basicamente, é isso, pessoal. Essa foi a ideia, acabei bem no prazo, a palestra, barra oficina. E é isso. E acabamos com o evento também, a palestra do evento. Pelo que eu percebi, não temos mais perguntas aqui, Matheus, então, gostaria de agradecer você, pela tua disposição, em trazer essa montanha de conhecimentos para a gente aqui, tenho certeza que, assim como para mim, para muita gente, foi muita novidade, né? É como você mesmo disse, a gente, às vezes, tem mais orgulho de temas menos relevantes para a realidade do país do que para esse tipo de coisa, né? Que é a existência do Instituto com um protagonismo tão grande na geração de informações aqui a respeito da nossa realidade e do nosso país. Então, em nome do comitê organizador do SIDIP, inclusive, se tiver mais alguém que participou do comitê, aí pode ligar a câmera, que eu acho que vale a pena todo mundo mostrar o rosto agora, a professora Carminha, o Márcio também, que me ajudou lá no Facebook, para a nossa despedida aqui. Gostaria de agradecer a você e gostaria de agradecer também aos participantes que estiveram conosco aqui, né? Numa sexta-feira à noite, nos acompanhando. Estamos muito felizes com o evento que nós conseguimos organizar e eu espero que, para os participantes, tenha sido igual, né? Tenha sido de valor, tenha trazido informações relevantes, conhecimentos que possam fazer diferença na vida acadêmica de vocês, que de alguma maneira torne o futuro de vocês mais fácil, mais interessante. Professora Carminha, se tiver alguma palavra, fique à vontade também. Olha, eu gostaria muito de agradecer em especial a você, Alex, Márcio, até o final aqui junto, Felipe, o Marco, né? A Lini, o Milton, que nos ajudaram, tá? Muito, muito obrigado pela, pelo, esse senso de trabalho coletivo, né? Então, na verdade, a gente, nesse momento, vocês estiveram trabalhando por toda, todo, para todo o grupo de alunos do PPGGI, hoje nós somamos quase 90, né? Já passamos dos, já estamos na casa quase de 90 alunos, então, obrigada, vocês foram incansáveis, estão aqui até a última hora, firme, ainda teremos relatório pela frente, mas o mais importante é o que fica, né? O que fica é esse, o volume de conhecimento que a gente teve a oportunidade de agradecer no Matheus, né? Matheus foi nosso aluno da gestão, depois mudou para a geografia e trouxe esse, realmente, um tema muito importante que é o IBGE, que a gente sabe que está ameaçado e está passando por muitas dificuldades, como a nossa universidade também, né? Com a falta de recurso e com todos os problemas que a gente tem avançado aí no país, então, eu só tenho que agradecer a vocês e esperar que 2022 venha para que nós tenhamos uma nova equipe, ou que, sabe, vocês ainda possam dar alguma ajuda, compartilhando, como fez o Milton e a Lime, né? Compartilhando as experiências, mas o mais importante é tudo que foi dado, nós tivemos excelentes palestrantes, né? todos aqueles que tiveram conosco aqui deram o melhor de si, os colegas trabalharam para cada um de vocês, né? Para quem está nos assistindo e os nossos indicadores no Facebook de alcance de pessoas, em algumas palestras nós já passamos de 3 mil alcance de pessoas, as 800 pessoas engajadas nas atividades, isso mostra a qualidade do trabalho realizado pelos colegas e aqui selecionados por essa equipe, né? O mais importante também nesse momento é ver o que vai ficar de legado, de aprendizado para quem vai trabalhar com esse conhecimento, né? E que a gente sente o orgulho de ter feito parte desse momento junto com vocês. De coração, Matheus, agradeço em nome e em teu nome todos os palestrantes, né? Alex e Marcio que estão aqui comigo, agradeço em nome de todos os alunos que tiveram conosco aqui no CDIP e em especial vocês que ajudaram nesse processo de organização que foram incansáveis. Obrigado, professora. Vamos concluir, então. Gostaria só de recordar a respeito do questionário de presença, né? Eu já colei o caminho dele aqui no chat da sala, acho que no Facebook já deve ter ido também. Já revelei por texto também a segunda palavra secreta é conhecimento, conhecimento, tão importantíssimo, né? Conhecimento. O questionário vai ficar disponível 24 horas a partir de agora. Assim que nós encerrarmos aqui já vai aparecer a gravação do vídeo lá no Facebook também. Então vai ser possível ainda 24 horas a partir desse momento assistir o vídeo para aquele que aquela pessoa que por algum motivo teve uma indisponibilidade vai poder assistir o vídeo novamente, reconhecer as palavras, responder corretamente o questionário e conquistar então a sua presença e seu certificado de participação. Em nome de todos da organização do CDIP eu gostaria de agradecer, desejar uma ótima noite, muito obrigado pela participação, pelo acompanhamento nessa jornada, fiquem muito bem. Até logo. Alex, uma coisa, você consegue visualizar o Facebook? Vejamos, um instantinho. Eu não estou conseguindo ver, não sei se caiu para mim. Vou atualizar aqui. Não sei se eu derrubei, eu dei uma bugada aqui, não estou conseguindo ver. Olha, pela imagem que eu estou acompanhando aqui, parece que é a nossa imagem final aqui. Estou vendo as nossas quatro fotos. Parece que está tudo certo. A segunda palavra que para mim caiu aqui, travou meu face. Então, a segunda palavra é conhecimento. Aposta, por gentileza. Apostar ali, certo. Isso, por favor. Já vou digitar lá. Obrigado, Alex. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem muito bem. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí